Eu vou... . Estás bem? Ah, já estive melhor. . Vou atrás de ti. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não Corre, Buzzer! Mais rápido é impossível! Bora lá! Bora lá! Vem! 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 Oh, que caralho! Vem! Ouvos! Táz bem? É! É, acho que sim! A não ser... Espera aí, isso já estava? Nunca perda graça! Ah! Vamos, ah... Encontrar o Jesse. Vem! 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 O que nos merecia? Merecemos tudo! Ok, parece que vamos a pé a partir daqui. Tu queres ficar e impedir que venham Rippers destruir a minha mota? Pois, acho que não precisamos nos preocupar com isso. E que se foda! Isto? Isto é culpa do Jesse. Ele quer vingança? Eu dou-lhe a porta da vingança. Bora, vamos para a estalagem. Como lhe disse, estou atrás de ti. Foda-se. Deve ter sido isto, que não é fio depois do Vinovo chegar e afogar os pecadores. Sim, por favor. 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 Tchau, tchau. Ah, sim. É um bruto. Ah, sim. 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 Ah, sim.